Na verdade, a Polícia Militar foi acionada por volta de 1h30 da manhã, referente ao roubo ali na região da Pirapitinga, onde cinco autores armados, usando violência, chegaram na fazenda, renderam os moradores locais e passaram a revirar a residência. Em seguida, saíram do local, conduzindo dois tratores e com alguns bens foram subtraídos da residência. A Polícia Militar, durante os rastreamentos e fazendo o cerco de bloqueio, uma guardição nossa deparou com quatro autores em dois tratores, ali no fundo do bairro Dona Diva, já na estrada vicinal, e durante a abordagem lá, os infratores atiraram contra a equipe policial e os policiais revidaram, sendo que um indivíduo foi baleado e foi socorrido imediatamente, ainda com vida, ao pronto-socorro local. Porém, durante o atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os demais autores evadiram em meio à vegetação existente próximo ao local. Tem a suspeita também que esses autores teriam envolvimento em outros assaltos? Nós tivemos, inclusive, de quarta para quinta-feira, outro assalto. A uma fazenda foi levado a um trator, foi levado a um veículo. Poderiam ser os mesmos, até mesmo pelo modo operante? Nós acreditamos que sim, justamente pelo que você já mencionou, o modo operante é o mesmo, a quantidade de autores é a mesma, levaram o trator da mesma forma que foi nessa fazenda de ontem. Então, nós acreditamos que são os mesmos autores. Eles agiram com bastante violência, né? As vítimas foram agredidas violentamente nessa fazenda de Pirapitinha. As vítimas informaram que eles chegaram com violência, ameaçando bastante e foi o que as vítimas nos repassou. Então, eu acredito assim, eles não têm nenhuma vítima ferida, mas eles usaram de bastante violência, segundo relatos das próprias vítimas.